O projeto de lei criava o projeto Universidade Parados Municipal. Isso é um projeto inédito, onde aqui no Maranhão só tem uma cidade que tem um parecido, mas é utilizado apenas para dar um desconto e um imposto para as faculdades particulares. E convencendo o prefeito Fábio Gentil da importância que se tinha um projeto desse, do cunho social para ser implantado nessa cidade, ele decidiu mandar com o projeto de lei para cá, mas também criando um dispositivo em que as faculdades que aderirem ao programa também teriam que ter uma contrapartida social de doação de bolsos para a comunidade. Então, a partir do próximo ano, a partir do ano de 2020, do primeiro semestre, os alunos que fizeram o ensino médio em Caxias, que são filhos de Caxias, que são Caxienses, poderão concorrer nas universidades particulares da nossa cidade, também a bolsas de estudos que serão instituídas pela prefeitura através desse programa universitário, para todos, municipal. Então, todas as faculdades particulares que quiserem ter o desconto no imposto para o serviço, que é o ISS, transformando esse imposto em bolso de estudos, poderá ter esse programa e poder participar e a prefeitura distribuir essas bolsas de estudos para os alunos cadentes da nossa instituição. Uma vez que as universidades que nós temos públicas aqui, que é o EMI, não oferecem todos os cursos, que a nossa classe estudantil, ora, quer estudar, como curso de odontologia, como curso de enfermagem, como curso de psicologia, como vários outros cursos, que são importantes e que a gente precisa ter Caxienses, que querem continuar a nossa cidade trabalhando aqui. Então, eu fico muito desorgiado de fazer parte desse projeto. Eu acredito que, pela importância, é o maior e maior projeto dessa cidade de Maraduco, é a aprovação desse projeto, onde a gente vai ter um avanço social muito grande e a gente vai estar investindo na principal coisa que a população precisa, que é na educação e na formação dos nossos jovens. Então, eu, como professor que sou, professor de formação, professor de formação, não poderia me importar de fazer parte dessa história que vai ficar nos anunos da minha casa. E o segundo projeto foi apresentado aqui, no início de junho, um projeto de indicação minha, pelo vereador Marcos Magalhães, que versava sobre a modificação de matrículas, na época, apenas dos professores. Porque nós vimos a necessidade, eu estou aqui com a companheira Marijana, que é professora, que também lutou por isso também, que era uma necessidade urgente. O que eu, por lá de contas, acredito que eu, até por uma falta de instrução, ele criou uma normativa em que cada funcionário público ele só poderia ter duas matrículas. Só que os concursos, principalmente para professores que vinham sendo feitos, eram concursos de 20 horas. Então, pela legislação do Tribunal Superior, cada professor pode ter até 60 horas de sala de aula. Então, ele pode ter três matrículas. Mas, com esse entendimento do Tribunal de Contas, os professores teriam que abrir mão, que abdicar, de um dos seus vencimentos, de um dos seus salários, de um dos seus empregos. E, com a modificação de matrícula, quem tem duas matrículas de 20 horas agora aqui em Caxias, vai poder modificar ficando com uma matrícula única. E, assim, ele tem ou emprego em outra cidade, ou emprego em outro estado, ou emprego em outro município, ele não vai precisar abdicar de demissão de esses seus empregos, fazendo com que ele continue trabalhando e continue ter condições de sustentar sua família. Esse projeto de lei foi apresentado aqui, por mim, que é o Fernando Maio Magalhães. Chegou a se mentir lá, que ele teria sido vetado. Nós, variadores aqui, nos unimos e decidimos que, se o Béu viesse para a Câmara, nós derrubaríamos o Béu, para a Câmara promulgar o projeto de lei. O prefeito, a gente, entendeu a importância e a necessidade e decidimos, para dar uma discussão jurídica lá na frente, mandar o projeto como indicação do Poder Executivo para cá. E aí, já abrangendo os outros cargos, que são os cargos de nível de saúde, com as crianças de enfermeiros, médicos que estão plantando, que atendem assim sucessivamente. Então, fazendo um projeto mais amplo, que aí já teve também a participação do velho aconchimento, de outros velhadores dessa casa, que foram procurados pelos servidores públicos municipais, que estavam, a qualquer momento, tendo que pedir admissões dos seus empregos, porque o Tribunal de Contras estava me assando, é comigo, com a gente pouco que não tomasse essa atitude. Então, isso é uma coisa importante para o nosso município, que permite que as pessoas que aqui vivem e aqui morrem, possam continuar trabalhando, trabalhando e desenvolvendo o seu trabalho.